Agradecer a Deus por mais um passo que nós estamos dando aqui, juntamente com toda a diretoria do Coriçabá, em anunciarmos o nosso comandante, comandante desse novo barco, que é o professor Valdomiro Ferreira, que está chegando na cidade de Floriano para deixar a sua marca, o seu trabalho. O Valdomiro é um ex-atleta, onde teve uma carreira muito vitoriosa, com passagem para os grandes clubes do futebol brasileiro, e chega mais para engrandecer o nosso trabalho, para dar um toque diferenciado no nosso elenco, e também para olhar, ver como está o nosso elenco, dentro das necessidades, e buscar também alguns nomes para fortalecer a nossa equipe. Valdomiro, seja bem-vindo. Amém, amigo. Deus te abençoe. Amém. Que o torcedor Florinense possa lhe acolher aqui de uma forma especial, de uma forma grandiosa, e sinta-se à vontade, faça o seu trabalho aqui, vai ter toda a liberdade do mundo aqui para você colocar o seu trabalho aí, o seu perfil de trabalho, a sua filosofia. Ok. E aí, Valdomiro Ferreira, filho de Parnaíba, com uma passagem muito boa, em vários clubes de futebol do Nordeste. Buriti dos Lopes. Buriti dos Lopes, mas teve toda uma trajetória em Parnaíba. E ele fala com a gente aí, esse momento importante e especial na sua vida. Primeiramente é um prazer estar aqui. Eu, como atleta do Parnaíba, joguei aqui nessa cidade, contra o Coriçabá. Eu joguei contra o Coriçabá lá em Parnaíba. E é uma satisfação, né? Poder estar aqui, hoje em dia, sendo o comandante desse clube. A presença do nosso presidente aqui foi um dos fatores que fez eu vir aqui para Floriano. Pessoa que tem um nome já no futebol também, que jogou, conhece, e é da cidade. E tem que ser essas pessoas, ex-jogadores, que tem que gerir os clubes da cidade, os clubes profissionais do Piauí. É por isso que eu acertei o desafio. Sem oportunismo nenhum, com o coração mesmo, com o amor, com o coração ao clube. Certo? Então, é um desafio na minha carreira. É um desafio que eu estou considerando o mais importante da minha carreira. Certo? Tenho certeza, né? Apesar de ter só uma semana de trabalho até a estreia do campeonato, mas é juntamente com o nosso presidente, o Vaninho, que vão me orientar sobre o elenco, sobre os jogadores, né? Sei que não é um trabalho adequado, uma semana de treinamento para treinar um time. Mas é o que temos, né? E eu tenho certeza, com a força de vontade, com aquilo que ele tem mesmo, realmente amor ao clube mesmo, amor ao clube. E eu vim aqui também participar dessa família do Curiçabá, para que a gente possa conseguir o objetivo maior, que é o acesso à primeira divisão. Nessa tarde, nesse primeiro momento, saindo daqui, para o Gregorão, o senhor só vai mesmo, hoje, da arquibancada, ver direitinho, o comportamento do time em campo, né? Isso. Hoje eu sou um mero espectador. Desde o momento que eu falei com o presidente que chegaria hoje pela manhã, eu conversei com ele hoje para que fosse feito um jogo treino, hoje à tarde, para que eu fosse conhecer os atletas, né? E hoje eu vou ficar daqui em uma casa com um mero espectador só, terei um contato prévio com eles para conversar, para lhe apresentar, mas ficarei olhando e observando sem dar nenhuma opinião. Seja bem-vindo aí à nossa cidade, meu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.